Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vujor Relógios para mais um unboxing e review And for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below Thank you very much and don't forget to subscribe Pessoal, trago hoje para vocês um lindo Eterna Vocês sabem, eu gosto muito da marca, eu acho que eu aliás postei um recentemente também E vai estar aparecendo aqui para vocês algum vídeo da marca, acho que eu vou colocar o que conta a história da marca Que vale muito a pena, que tem uma relação intrínseca com a relogioaria, com os movimentos utilizados nos relógios Então vale a pena conhecer, ok? Mas antes de mais nada, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho Para receber todos os novos reviews em primeira mão E se possível, deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer, muito obrigado Lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda, se encontra logo abaixo na descrição do vídeo E que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja Link na descrição, este aqui não está no portfólio, já adianto Então vamos conhecê-lo Um relógio bastante exclusivo Aqui embaixo a documentação do relógio, com a flanelinha Como sempre, pessoal, darmos aquela olhada rápida aqui e iniciar na peça Dar uma limpada, né? Para então iniciarmos Este aqui, meus queridos, trata-se do Eterna 1940 Cronógrafo, telemeter, relógio automático Código numérico, tá? Bastante grande Que consta aí logo no título do vídeo e na descrição, ok? Vamos iniciar, pessoal Pela pulseira de couro preta com costura branca Aliás, um amigo, o Alexandre, comentou sobre Eu vi uma pulseira na cor, naquela marrom meu whisky, né? Que a gente fala, que fica simplesmente fantástico, né? Combinando com as cores desse, dos ponteiros aqui, dos índices Fica também fantástico neste relógio Mas esta aqui, preta com costura branca Com essa texturização, fecho, fivela, assinada Eterna De aço inoxidável Parte interna aqui da pulseira também, assinado Eterna Coro legítimo E também aqui já tem a indicação, né, pessoal? De 20 milímetros de largura Então 20 milímetros de encaixe, tá bom? Partimos agora para a caixa Este relógio possui 42 milímetros de caixa sem a coroa Faremos agora as medições Então 42 sem a coroa 43.9 com a coroa É uma coroa bem pequena neste relógio Bem próxima à caixa E vamos ver o garra-garra Garra-garra de 48.7 milímetros E este relógio possui 14.1 milímetros de espessura Caixa toda de aço inoxidável Com predominância de aço polido Coroa com assinatura Eterna Aqui é a outra lateral Esse, o bezel dele, tá, pessoal? Que é lindo demais Aqui no vídeo, assim, talvez não aparente tanto, tá? Mas ele dá um Pessoalmente, ele dá um ar muito sofisticado O relógio Fica muito bonito mesmo, tá? Esse bezel todo Trabalhado Muito bonito O mostrador, né? Preto Com os índices aplicados E índices e ponteiros na cor bronze Então essa combinação também é muito bonita de cores Cristal, né? Um cristal de safira Possui marcador de data aqui Entre as quatro e as cinco horas Também preto Com fundo preto, né? E a cor também A cor do número Combinando com o bronze também do mostrador Olha que lindo, né? O efeito dos números, ó É um espetáculo Espetáculo, ó Esse mostrador, pessoal Essas cores Esse relógio É simplesmente espetacular A qualidade, assim É impecável Então, continuando Trata-se de um relógio cronógrafo, né, pessoal? Como vemos Mais dois submostradores Um marcando segundos aqui em funcionamento O outro que marca 30 minutos do cronógrafo Então pra acioná-lo aqui Basta Apertar o botão 1, botão A Cronógrafo em funcionamento Mesmo botão para parar E o de baixo para resetar Este é um relógio resistente A 50 metros de profundidade Não possui coroa rosqueada Não possui coroa rosqueada Relógio É muito mais, né? Por mais que ele ainda tenha uma pegadinha, assim, esportiva Por ser cronógrafo Mas é um relógio Mais social A pulseira de couro, né? Mostrador Eu falei preto É um preto galvanizado Mostrador Trata-se de um relógio automático Cujo mecanismo é um Swiss Made Calibre Maison Eterna 3916A De 35 joias 35 rubis E 60 horas De reserva de marcha Bastante reserva de marcha Vou mostrar ele aqui Entre isso Caseback aqui para vocês Máquina em funcionamento Muito bonita essa máquina aqui Da Eterno Máquina aparente Chacinada Este relógio, pessoal Não possui luminoso, né? Então vamos ver agora O mostrador É mais próximo aqui em detalhes Os detalhes do bezel Como eu havia comentado Por fim, vamos ver como ele fica no pulso Lembrando a todos Como referência Meu pulso tem 18,5 cm E aí Ok Ok Pessoal, ah, deixa eu continuar, eu comentei no relógio, no relógio cronógrafo, então antes de encerrar aqui, só mostrando para vocês, porque além de cronógrafo, pessoal, é um cronógrafo flyback, flyback é quando você consegue fazer várias medições, no mesmo, uma mesma medida, digamos assim, várias medições, uma mesma medida, uma mesma tomada de tempo, você iniciou e você aperta, ele já vai para o começo e vai de novo, porque o cronógrafo normal, você começa, paralisa e reseta, né, esse aqui você consegue resetar ele, ai, perdão, aí ó, reseta ele, você só aperta o de baixo, ele reseta e vai, reseta, né, é quando você quer parar de fato, aí sim, aperta de novo o de cima e o de baixo, ok? Então, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, lembrando que as especificações, ou perdão, se gostou, curta e compartilha, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, um grande abraço a todos os amantes da religiosaria e fiquem com Deus.